Acesso ao Webmail, Polícia Militar da Paraíba. Olá caro militar, para ter acesso ao Webmail, entre no Google e digite PMPB. Acesse o portal da PMPB. Entre no menu Webmail e será redirecionado a este site. Para entrar no Webmail, é preciso que você entre como usuário e senha que são fornecidos como padrão. Para o usuário, você digitará seu nome de guerra, seguido de sua milhar e arroba, pm.pb.gov.br. Já para a senha você terá que digitar esta senha padrão que está na tela. Após seu primeiro acesso, sugerimos que você modifique a senha por questões de segurança. Aqui vamos demonstrar um acesso, para seguirmos com nosso Web Tutorial. Veja que o guerreiro está digitando seu nome de guerra, seguido da sua milhar e da extensão do Webmail. Agora ele vai digitar a senha padrão que mostramos anteriormente. Você acabou de ser logado. Não tenha medo desta página, parece ser complicado à primeira vista, mas basta você seguir nossos passos. Pause o vídeo caso necessite. Entre aqui, e vá para o menu Password. Nesta tela, você terá que alterar sua senha. Uma dica de senha segura é você colocar letras maiúsculas, alternando com letras minúsculas, números e caracteres especiais. E lembre-se de guardar sua senha em local seguro. Ao término clique em salvar. Agora saia e vamos logar novamente. Digite o seu nome de usuário, e a sua senha que você acabou de salvar. Agora vamos padronizar para que esta página fique funcional. Marque esta caixa e clique em Open. Agora você padronizou para que sempre que logar, apareça esta tela de Webmail automaticamente. Neste campo, ficará os Webmails recebidos. Clique na mensagem Novo usuário. Veja que abrirá os dados criados para o seu acesso na página do pbdoc. Neste e-mail recebido, estão seus dados de usuário, senha e código que você deverá anotar. Também está o endereço do domínio, onde está o portal do pbdoc. Avisamos a todos que os dados existentes neste tutorial, são fictícios, portanto não estão vinculados a nenhum cadastro real. Estão sendo mostrados como efeito de didática. 11º Batalhão de Polícia Militar. Sessão de Gestão de Pessoas.